Vamos lá, vamos lá! Encosta lá, encosta pra ele chorar, encosta pra ele chorar, encosta pra ele chorar. Encosta aí! Ô, caipira! Caipira, encosta ali do lado, caipira! Caipira! Caipira, encosta aí, caipira! Caipira, moia, faz o cara chorar aí, chora aí, chora, 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 chora aí, encosta nele aí, chora, 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 deu liga, deu liga, chora! Chora, eu quero ver você chorar! Promete alguma coisinha que é azul, cara! É, vamos lá, isso daí! Esse é o azulzinho! Falou, jogou pra caramba! Porra! Vai lá, manda ele chorar! Chupa! Banda ele chorar no teu... Chora, cronxa! Chora aí! Falou, alô, Lívia! Jóia pra caramba! O azulzinho ganha! Pelo amor de Deus! Que coisa! Aqui, ó! Deixa eu ver! Fala aí, Juca Chaves! Ainda bem que a gente é 10, né? Pô, sacanagem! O azulzinho ganhou! Pelo amor de Deus! Grande! Grande vitória! Fala aí, Zé! Aqui, Zé! Fala aí, ganhando, Zé! Caramba, técnico! Ganhando, Zé! Ganhando, azulzinho! Caramba! Caramba! É isso! E aí, Neto! Precisou voltar ao Céu, senhora! Hein? Precisou voltar ao Céu, senhora! Porra, é isso daí! Falou! Grande jogo! Vamos voltar já! É isso daí! Morra, morra, morra! Morra, morra! Caramba! Foi bom pra caramba! Nem sei... Eu nem sei o resultado! Um abraço! Um abraço! Quanto é que foi o resultado? Um abraço, Pelasuzinho! Quanto é que foi o resultado? Um monte! Um monte! Foi um monte! Um monte a dois! É isso daí! Um monte a três! Cinco a três! Cinco a três! Cinco a três! Foi bom pra caramba! Vamos encerrando! Vamos voltar daqui a pouco! E até mais!